Vou avançando vocês, hein? Queimou aí o anti-drone. Eu não queimou meu drone, não. Ah, não. Olha lá. O Renatinho tá aí, quer chamar ele? É, a gente já chama ele. O cara tá aqui, ó. Dentro da casa? É, tô vendo uma sombrinha ali. Morre não, morre não. Tem uma torre aqui, ó. Tá ali, ó. Tem esse galpão lá na torre. Olha lá, achou. Tá dentro do bagulho, né? Vamos pegar os caras aí. Eles me pegam. Ele está morto. Ele está morto. Batedor. Batedor. O outro tá lá dentro, né? Lá dentro lá, do galpão, né? Tem um técnico ainda. Vamos fechar no técnico. Tem aquela marcada e agora. Vai querer salvar lá, né? Tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Olha lá, olha lá. Passou. Tem outro. Hummm. Assassino. Apresso. Olha a bolinha ali. O assassino tá bem. Pega. Caralho, pega. Pelo amor de Deus. O assassino tá perto aí. É ali. Tá me atirando, tá me atirando, tá me atirando, tá me atirando. Tá perto. Deixou a partida. Estou tirando um flashbang. Estou tirando um flashbang. Parece doloroso. Estou tirando aqui. Ah, ó, tá vendo? Boa, galera. Pisa! Pisa! Ele deitou no chão. Ele deitou no chão. Caralho, ele deitou no chão, maluco. Campers, campers. O que fazemos com vocês?